O momento em que ele sai ali, que a pessoa sai e me encontra no estúdio, imagina a tensão que dá na cabeça da pessoa. Ela viveu os dias de sonho que ela estava esperando tanto por participar do BBB e foi eliminada, e saiu ali e não sabe o que está acontecendo. Eu estou ali para acolher. Ela vai ter dias para entender o que aconteceu, ver o que errou, ver o que foi bom, o que foi ruim. Eu não preciso dar um chute na canela da pessoa no momento que ela chega. Eu posso alertá-la. Atenção que isso aqui, você vai ficar atento a isso, mas vai com calma, mas, sobretudo, acolher. São jovens que estão saindo ali. Eu vejo muito como se fossem filhos que estão saindo de um momento de tensão máxima, um momento superimportante, indo para o mundo sem saber o que está acontecendo. Então, deixa eu acalmar um pouquinho essa pessoa para ela encarar esse momento com mais força. Isso aí.